Máscara de Malakita. Na ação Detox, a Adikud Profissional inovou com a máscara de Malakita, que além de possuir uma poderosa ação detoxificante, conta também com uma ação anti-estresse, deixando a pele revigorada, reparando, oxigenando, ajudando a recuperar o equilíbrio cutâneo, proporcionando uma pele radiante, vibrante e saudável. Sua fórmula possui o extrato de Malakita, enriquecido em cobre, metal, fundamental para a saúde e bom funcionamento da pele. A Malakita é uma pele preciosa, considerada um símbolo da criatividade, com ação antioxidante comprovada. O produto associa ainda os poderosos ativos polissacarídeo, extrato de mimosa e proteína hidrolisada de soja, que auxiliam na melhora da energia celular e a ação detox, promovendo radiança. Ação. A máscara de Malakita tem uma ação poderosa detox, anti-estresse e anti-fadiga, oxigenante, energizante e reparadora. Tem como principais benefícios ação detox e anti-estresse, proteção e estímulo do colágeno, ação anti-rugas, anti-fadiga e anti-idade, energiza, revitaliza e repara a pele e promove uma hidratação prolongada. Pode ser indicada a todos os tipos de pele, agindo combatendo os efeitos do estresse sobre a pele. Modo de usar. Sobre a pele limpa e seca, aplique uma camada uniforme e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, remover. Modo de usar.